Oi, gente! O vídeo de hoje é uma tag sobre um assunto que eu realmente amo. Essa tag eu encontrei passeando pelo blog Aprendiz de Viajante, que é um blog super bacana de viagem. Nela tem 15 perguntas sobre o tema viagem. São perguntas super elaboradas, assim, bastante interessantes e eu achei o máximo pra trazer aqui pra vocês. Vamos lá? A minha primeira viagem pro exterior foi pro Canadá. Eu fiquei estudando 3 meses no Canadá, na cidade de Toronto, e eu fui logo depois que eu finalizei, que eu me graduei no curso de Direito. Bom, considerando viagem internacional, a minha última viagem foi um tour pela Itália, que eu fiz pela região da Sicília e da Toscana. Se for viagem nacional, a minha última viagem foi pra São Paulo. Agora, a minha próxima viagem nacional vai ser pra Uberlândia daqui a uns dias. A próxima viagem internacional, eu ainda tô finalizando uns detalhes, eu ainda não tenho certeza, mas depois eu vou contar pra vocês. Na verdade, tem vários filmes que me fizeram ter vontade de ir pra determinado lugar, mas um que foi determinante mesmo na escolha da minha viagem foi o Sob o Sol da Toscana. Eu tava ali ainda definindo o que eu ia fazer pela Itália e depois que eu assisti o filme, eu não tive a menor dúvida de que o destino seria mesmo a Toscana. Especialmente a cidade de Cortona, que foi onde foi filmada a maior parte do filme, que é uma cidade dos sonhos. Então, esse filme foi determinante na escolha da minha viagem. Aí, gente, deixa eu falar mais dois? Um é o lugar chamado Notting Hill, que fala de Londres, meu lugar preferido no mundo. E o outro é o casamento grego e Mamma Mia, que é um musical que falam da Grécia, que algumas pessoas já sabem, eu já contei aqui, que foi onde eu passei a minha lua de mel. Na verdade, eu acho que eu não tenho um carimbo favorito no passaporte simplesmente pelo seguinte, vários lugares que eu já fui, lugares talvez inusitados, assim, ou algum lugar que fosse realmente um sonho de destino, um sonho de viagem, eu cheguei lá na imigração e simplesmente não carimbaram o meu passaporte, maior decepção. Esse é um critério que eu não adoto, assim, o que tem de legal ali no meu passaporte, porque às vezes tem lugar que eu já fui duas, três vezes, foi carimbado ali todas as vezes, e tem um lugar que eu fui super diferente, que eu fui uma vez só e que simplesmente não foi carimbado. Então, isso aí não tem resposta. Tem três lugares que mexem, aliás, tem mil lugares que mexem muito comigo, né? Mas, já que a ideia é responder aí os três que estão aí no topo da lista, eu diria que o Japão, assim, eu sonho conhecer o Japão, eu tenho loucura pela cultura japonesa, nossa, eu acho fantástico, assim, eu quero muito conseguir fazer uma viagem, assim, bem pensada, bem projetada, assim, pro Japão. Outro lugar que eu sou super doida pra conhecer é a Jamaica, que eu acho maravilhoso, assim, completamente diferente do Japão, e finalmente, por incrível que pareça, eu não conheço Nova York, então eu tenho muita vontade de conhecer Nova York, as pessoas falam que é realmente de se apaixonar, especialmente pra quem gosta e mexe com moda, que é o meu caso, mas agora, assim, eu vou tentar me organizar direitinho pra finalmente conhecer Nova York como deve ser conhecida. Recentemente, eu risquei da minha lista Taormina, que é uma praia na Sicília, uma região sul da Itália, que é um pedacinho do paraíso na Terra, então eu consegui realizar esse sonho e sou muito feliz por isso. Eu não tenho como pensar em comida e não lembrar da Itália, isso eu acho que é pra todo mundo, até pra quem ainda não foi à Itália. As massas, aquela comida muito farta, muito vinho e tal. Mas como eu tô aqui quebrando protocolos, eu vou também citar a comida grega, que é muito viva na minha memória, do paladar mesmo, do olfato mesmo, de sentir o cheiro e tal, especialmente as saladas gregas, o pão pito, então é uma coisa que me vem muito à mente quando eu lembro da Grécia, quando eu penso na Grécia e me vem a gastronomia local. Desde que eu descobri essa tag, eu fiquei aqui pensando, matutando nas respostas, né? E essa foi uma específica que foi difícil encontrar, eu até falei com o Luciano, eu falei, gente, eu acho que a gente é muito almofadinha, né? Meio coxinha mesmo, assim, porque eu não consigo pensar numa loucura que eu tenha feito. Umas coisas que eu poderia mencionar, seria um mochilão, mas isso eu acho loucura fazer hoje. Hoje, eu, na minha situação atual, na minha idade, com a minha cabeça de idosa e tal, eu não faria um mochilão hoje, mas quando eu fiz, há nove anos atrás, foi maravilhoso, assim. Foi adequado pro momento, então eu não posso chamar isso de loucura. Talvez uma coisa que eu poderia citar aí, foi que em Las Vegas, a gente saiu pra comprar chip pro meu celular, e aí a gente foi numa loja, num shopping por perto, e a gente foi de táxi, era relativamente perto do hotel, dava, sei lá, uns seis quarteirões, na volta a gente ia pegar um táxi pra voltar também, porque o calor é escaldante, assim, 40 graus, assim, o asfalto fervendo mesmo. E a gente saiu, quando voltou, cadê que a gente achava táxi? Não encontrava táxi, não encontrava táxi, não tinha sombra, não tinha lugar pra parar, a gente começou a andar pra ver se aproximava mais do hotel. Sabe quando a sensação de deserto mesmo, não que eu tenha estado em algum deserto alguma vez, mas a sensação de que você tá no deserto, que tá saindo fumaça do chão, a minha sapatilha começou a derreter, meu esmalte derreteu todinho. Então, assim, foi um calor surreal e a gente não via luz no fim do túnel, não tinha pra onde ir, escorteirões enormes, assim, só tinha asfalto pelo frente, até que finalmente, depois de uns 10 minutos aí, passou um táxi e resgatou a gente, literalmente, assim. Mas, assim, eu acho que mais 5 minutos eu não ia suportar, eu ia desmaiar de calor. Nossa, é uma coisa sofrida mesmo. Então, não sei se foi uma loucura, mas foi uma coisa meio louca que a gente passou. Isso é até delicado falar, mas, assim, eu preciso falar porque é a minha opinião. Mas toda vez que eu falo que eu não amei Florença, o povo vem me apedrejando, assim. Na verdade, eu tenho que pontuar. Não é que eu não amei Florença, a cidade é maravilhosa, a arquitetura, assim, espetacular, só que é uma cidade completamente tomada por turismo mesmo, assim, aquele bando de excursão te atropelando, querendo tirar foto, fila a todo instante. Então, eu acho isso chato mesmo, assim, sabe? E olha que eu já fui duas vezes a cidade, então não foi, assim, uma impressão que eu tive a uma primeira vista. Não, eu confirmei isso na segunda aí da Florença. O fato é que ela é maravilhosa, ela é tudo aquilo que a gente vê e que dizem mesmo, mas pra mim, não. E a cidade que eu não esperava tanto, eu não planejei tanto, que foi ótimo, foi Montepulciano, ou Pultiano, Montepulciano, nem sei, na verdade, como pronuncia, exatamente. Mas que ela tava lá nos roteirinhos da Toscana, todo mundo falava dela, mas, assim, eu tava quase excluindo a cidade do meu roteiro, até que a gente resolveu deixar, porque a gente viu que ia ter tempo de explorar. Eu achei a coisa mais linda do mundo, mais deliciosa, assim, uma cidade meio penumbra, assim, uns prédios bem antigos, naturalmente, né, escuros, assim, tava frio nesse dia que eu fui. Então, assim, uma cidade bem dramática, mas ao mesmo tempo bem aconchegante, assim, muita gente na rua, mas, assim, uma coisa mais sossegada e tal. Então, eu amei, amei muito. Então, os italianos aí, os amantes da Itália, podem ficar tranquilinhos, porque eu tenho uma verdadeira paixão pela Itália. Só a Florença que me deixa um pouquinho em dúvida ainda. Eu lembro a minha chegada, assim, na Acrópole, em Atenas, na Grécia. Foi cena de filme mesmo. A gente chegou naquele ônibusinho vermelho, a gente foi chegando próximo, assim. Era 5, 6 horas da tarde, já tava aquela hora dourada, então as luzes já estavam acesas. Então, tinha uma atmosfera extremamente mágica, tinha uma musiquinha grega tocando ao fundo. Então, foi o meu momento, assim, de chegar e avistar aquela exuberância toda. Então, assim, sem dúvida, é um dos pontos turísticos que eu mais amei na vida conhecer. Mas, assim, a subida no vulcão Etna foi espetacular, completamente diferente do que eu tenho costume, assim. Foi muito mágico, inesquecível. As cataratas do Iguaçu também, eu acho, assim, nossa, tem que conhecer. A gente aqui no Brasil, às vezes, vai pra fora pra ver coisas lindas e maravilhosas e a gente tem muita coisa bacana por aqui também. E as cataratas são demais mesmo. Ai, tem tanta coisa. Nossa, eu acho que eu posso parar por aqui, senão a gente vai estender muito esse vídeo. Gente, mala, com certeza, absoluta. Já passou a era da mochila pra mim. Eu já viajei de mochila quando eu fiz o meu mochilão, nove anos atrás. Foi realmente, literalmente, de mochila nas costas. Foi super legal, mas eu voltei quase manca depois de 45 dias viajando. Eu sou muito pequena em todos os aspectos, assim, pra carregar uma mochila tão grande por tanto tempo. Então, definitivamente, isso não é mais pra mim. Mas é óbvio que determinadas viagens que a gente faz, no dia a dia ali, eu uso mochila, assim, uma mochilinha menor com as coisas que eu preciso pro dia a dia. Mas viajar, sair daqui pra ir pra outro país ou outro lugar de mochila, isso não pretendo fazer tão cedo. Londres. Voltaria 1.500 vezes. Londres. A verdade é a seguinte, eu já fui em vários lugares que eu apaixonei, como a Grécia, como a Itália, vários lugares da Itália e tal. Mas uma coisa é você morar num lugar. Outra coisa é você passar férias, viajar, curtir, descansar. Então, assim, uma cidade que eu acho que eu amaria viver a rotina mesmo, e já vivi por um período, quando eu morei em Londres dois meses, é de fato Londres. Então, se for pra sair daqui de BH e pra qualquer outro lugar, eu acho que o único lugar que me levaria voluntariamente realmente é Londres. Tem dois temas, duas perguntas que eu recebo recorrentemente desde que eu criei o canal, até antes um pouco, que são como eu me preparo pra concurso público e como eu planejo as minhas viagens. Então, como eu planejo as minhas viagens, que é exatamente esse item da tag, eu vou deixar pra fazer um vídeo especial, como eu me organizo e como eu preparo minhas viagens do início ao fim. Então, me aguardem que essa pergunta vai ser respondida com um outro vídeo. Bom, pensando num lugar que eu gostaria de morar, se não fosse BH, seria São Paulo, que eu acho que é uma cidade que combina muito comigo, com o meu jeito de ser. Mas pensando em passeio, em lazer, em um lugar que eu acho maravilhoso, que eu amo ir, não tem como, é a Bahia mesmo. Por exemplo, Trancoso e Caraíba são lugares realmente paradisíacos, que eu amo voltar, vou tantas vezes quanto eu puder aqui no Brasil, porque vale realmente muito a pena. Bom, gente, eu realmente amei responder essas perguntas de viagem, esse é um tema que me fascina muito. Então, se vocês souberem de outras tags com esse assunto, me contem, deixem aqui nos comentários, que eu vou adorar responder. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus